Mais uma edição dos Comerciantes da Mesa Redonda em formato de V.A.E. Como sempre, ao meu lado, Robert Kiefer. E aí? Alex Paim, o homem. Brinde. E nossa encantadora convidada, Renata Said. Muito obrigada por estar aqui, eu tô muito feliz. Gangue é presa após vender óculos falsos que permitiam ver pessoas peladas. Uma gangue de quatro pessoas foi presa em Chennai, na Índia. Após venderem óculos alegando que as lentes permitiam ver através das roupas das pessoas. Ah, é muito cebolinha o plano. De acordo com a polícia, a gangue tinha como alvo empresários ricos e até oferecendo um local discreto pra testar esses óculos. Não parece aqueles planos do... não parece quadro dos Trapalhões? Que o Dedé falou assim, ó, vou inventar aqui que tem um óculos. Aí ele primeiro pega o Zacarias, a Zacarias é enganada, depois engana o Mussum. Aí depois chega o Didi, aí o Didi põe o óculos, o Dedé que fica pelado, é preso. Aí o Didi sai com a mulher gostosa, só que aí a mulher do Didi pega ali de novo, toca ele no cativeiro e ele tem que fazer vídeo com o Tik Tok. Caraca, o Didi atrapalhou e se fosse hoje em dia, né? Caralho, meu pior jornada. Que eu entendo, cara, mano. Eu entendo, porque o SBT tinha um negócio igual quando eu era criança. Você enviava... Ah, pegadinha do informe. Não, você enviava raio-x pra 4722 e aí a sua câmera virava de raio-x. Não era verdade, mas eu caí nesse golpe, eu fiquei baixando no celular da minha mãe. Sério? Eu baixei, cara. Era tipo 5 reais isso, velho. Então, depois a minha mãe envia uma fatura. Só que eu levei bronca pra gastar dinheiro da minha mãe e por ser punheteiro, a minha mãe descobriu várias coisas de mim ao mesmo tempo. Foi muito ruim pra você fazer. Mas é óbvio que o homem ia comprar isso. Vocês clicam até hoje em propaganda de aumento do seu pênis, gente. Vocês estão reclamando tudo. Isso é um argumento real. Eu gosto da propaganda que é mais humilde e fala assim, mulheres feias, não precisa nem ter trabalho. Esse cara não tá mais dentro da minha realidade. Deixa de bater punheta e venha transar com mulheres feias, tá ligado? Elas estão loucas. Elas estão loucas por alguém. Porque realmente não parece uma oferta tão boa a ponto de ser um golpe. É, não. Eu sou feio, tem mulheres feias querendo transar, eu vou clicar nessa merda aqui. Mas vocês sabiam que eu entendo muito vocês, inclusive eu acho que deve ser muito difícil morar no corpo de um homem onde o palcaduro certo pode funcionar, né? Tipo casa de pobre que você não pode ligar o chuveiro no micro-ondas. Cai energia, vocês são meio assim, né? Eu entendo, eu sou do lado de vocês, tá? É difícil. Mas você compraria um óculos desse pra ver? Lógico. A gente já usa óculos pra quando vier ele. Mas vocês sabem que quando eu li a notícia eu falei, gente, a Tilly Pins foi vendida pro Daniel Alves. Ai, o que que aconteceu? Hóspede acorda com o gerente de hotel chupando seus dedos dos pés. O americano Peter Brennan, morador do Texas, passou a noite no Hotel Hilton Downtown, em Nashville, em Tennessee. E está processando a rede de... Aqui você aprende geografia pra caralho. E está processando a rede de hotéis... Eu não aprendi nada. Por quê? Essa é só nome. Mas a peça é em inglês. A gente já sabe que ele está processando a rede de hotéis porque, de acordo com o seu relato, ele acordou durante a noite e encontrou o gerente chupando os dedos do pé do cara. Uau! De acordo com a polícia metropolitana, o gerente noturno David Neal clonou o cartão-chave pra entrar no quarto do hóspede. Ele foi preso, acusado de invasão de privacidade e agressão sexual. Mas eu quero dizer que esse cara devia ganhar de funcionário do mês. De verdade. Porque, assim, está cada vez mais difícil se destacar do TripAdvisor. E ele ficou... Eu meti o pé dos clientes ali e saíram insatisfeitos, entendeu? Puta, real, tá ligado? Eu acho que é... Nunca você viu no TripAdvisor uma resenha falando... Meu, lá fui tratado... Assim, lá os caras beijam o seu pé. Mas, Ronald, eu fui ler a matéria e ele alegou pra polícia que ele entrou no quarto porque ele sentiu um cheiro de fumaça. Ele achou que estava pegando fogo. Eu falei, só se for o fogo do cu dele que estava pegando fogo. Mano, como assim? Que bela ideia, tá pegando fogo. Vou chupar esse dedão? Não tem sentido. Outro dia eu li, né, que o Tarantino, ele não curte cinebiografia, né? Porque ele não conhece esse cara. Senão ele vai fazer um filme sobre a história desse cara. Imagina como o hotel se queimou. Agora ninguém vai querer se hospedar mais lá. Não, vai ter um público-alvo agora. Esse que é o lado bom. Que é o hotel. É, mas esse cara foi demitido. Então o pessoal vai seguir o LinkedIn dele até ele se contratar com o hotel. Influencer cria sua versão em inteligência artificial pra ajudar solitários. Olha que legal. Mas recua porque chatbot passou a ter conversas sexuais. A influenciadora digital Karen Marjorie criou uma versão sua em inteligência artificial que acabou ganhando vida própria. Esse chatbot, que era chamado de Karen AI, né, Artificial Intelligence, atuava como uma namorada virtual para pessoas solitárias. Os assinantes podiam conversar com ela pagando ali um dólar por minuto. A ideia da influenciadora e da equipe era criar uma experiência imersiva em inteligência artificial que o usuário parecesse estar falando com a Karen real, né? Duas semanas depois do seu lançamento, no entanto, esse chatbot se envolveu em conversas sexualmente explícitas com assinantes, algo que não foi programado. Eu sei que lançaram o chat GPT e ela inovou e fez o chat GP. Eu não entendo como é que esses caras... Como é que eles acharam que isso não ia acontecer? As pessoas falavam putaria com o robô ED. Como que ela achava que isso não ia acontecer? Eu digo as pessoas porque... Eu sou old school. Eu sou da época que tinha o disque que falava para morenos, disque 1. Não lembra de quantos anos você tem? Eu tenho 41. Aí eu lembro que aparecia, gente. Disque vendia. E você ligava e tinha que discar o número da mulher que você quer conversar por telefone. Disque 1 para mulheres e as mulheres ficavam lá falando. Nossa, qual é? Olha só isso. Continua, né? Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu liguei para serviço de... Isso aí, fala. Importante. É muito ruim porque você percebe... Assim, você sabe que a menina não está na casa dela. Você sabe, você sabe que não... Você sabe, mas você quer entrar na fantasia. Mas às vezes é uma mulher fazendo crochê. Só que é muito difícil entrar... É, então você imagina que é isso, mas se na fantasia funcionar, beleza. Só que, meu, você saca que é um call center. E aí você ouve, pelo menos do que eu liguei, e eu liguei algumas vezes, você ouve as outras mulheres conversando com outros caras ao fundo, tá ligado? Caraca, é tipo Calígula da putaria. Não é legal. O Ronald ligou e a mulher falou, desculpa, senhor. É a terceira vez, aqui é o CVV. Eu acho que foi esse o erro. Às vezes conversando com os caras no Tinder, e acontece na minha vida, às vezes, a gente tem que se humilhar. Aí eu estava... Vai conversando no WhatsApp, daí o cara quer entrar nisso daí, daí tipo, o cara, 10 da manhã virou para mim. Tipo, eu vivendo a vida, trabalhando. Ai, me manda um nude agora. Eu falei, querido, que olho, senhora? Como assim? Parar tudo no meio da rua? O que você está fazendo nessa hora que você acha que eu não sabia? Eu digo, mano, vai viver a vida, pô, 10 da manhã. Fui inteiro desempregado é foda, tá ligado? Ao mesmo tempo que tem disponibilidade, faz você querer dar um tapa na cara, né? Ele vai gostar. Mas você não tem um estoque ali? Tipo, uma pasta só para... Eu que só me vingar um pouco do tipo, porra, meu querido, 10 da manhã... Entendi, entendi, tá certo. Você tem que fingir, você entende? Entendi, entendi. Porque não é uma sacada. Aí você mandou teu perfil do LinkedIn para ele. Não, eu queria perguntar para vocês. Porque assim... Ah, claro, mando. Vocês acham errado, tipo, você ter um nude mandal mesmo? Porque você não tem que criar o clima? Tipo, parecer que eu estou tirando na hora. Parecer que eu estou tirando na hora. Tem um nude default lá ali, né? Não é? E três da tarde. Não vai estar preparado. A coisa do nude é a pessoa saber que é para você, né? Não é. Os flyers de show, a gente sempre bando as mesmas porra. Tanta piada que eu requinto aqui nesse quadro, gente. Não, e pelo amor de Deus, quando eu ficar famosa, assim, de eu ficar, o que vai ter de novo vazado, já aviso para vocês aí. É por isso que você tem que cortar... Vai ser o mesmo mesmo, porque eu não fico tirando na hora. É bom até nesse sentido, porque não tem novidade, né? Você tem que cortar. Quando você for mandar o mesmo nude, você corta a foto de um jeito diferente para cada pessoa que você manda. Olha aqui. Porque aí, a que vazar, você sabe quem foi que vazou, sacou? Entendi. É. Olha, isso chama profissional. Criminal Minds. Mas assim, o segredo de tirar um nude mulherada é só fazer ela ficar muito bonita. Porque eu acho que o maior problema de vazar um nude é você estar numa situação muito mais vulnerável de... Eu recebi uma vez, que eu faço parte de um grupo de putaria... Desculpa. Boa roupa. Doze linhas dele, meu nerd, que falaram que apareceu no artístico. Eu falei, ah, legal, acredito em vocês. Eu recebi uma vez um... Era um meme de uma moça gorda sentada, assim, pelada, e eles fizeram a cara do Homer Simpson. Aham, sim. Acho que eu já vi. Eu falei, tem um nude meu, eu ia ficar chateada só pela piada. Porque eu queria estar mais bonito, entendeu? Então, você tira um que se vazar, está tudo bem, no estilo playboy, que está valendo, e vai lá e se rodar. Sempre penso no lado cômico de você, pelado, né? Quando você pode tirar uma foto. Por quê, né? Tchau, tchau.